pessoal então a gente viu esse editor online ele é muito bom acredito que não precisa fazer o upgrade né para o vídeo mas aí fica a critério dos projetos de vocês qual é o outro que a gente tem também e vocês podem também pesquisar no google deve ter vários tem esse que vocês podem também estar usando para adicionar fotos e vídeos ou carregar ele é muito simples adicionar arquivos vocês vão clicar ele pergunta se é do facebook ou do computador aí vocês vão escolher ele carrega então só que a edição dele quando eu clico ali e vou pedir para editar ela é bem mais limitada então ela vai cortar ou no início ou no final e aí tu clica em cortar ele cria como se fosse um novo clipe vou deixar esse bem curto cortar aí ele fica fazendo a criação do clipe e a gente não consegue cortar no meio na realidade como a gente fez no clipe champ que a gente usou anteriormente eu não quero que ele demore muito e por isso que eu vou dar uma cancelada aqui como ele é online pode ser um pouco mais demorada então ali eu interrompi ele mas mesmo assim ele criou um terceiro clique ok então nós podemos fazer isso a qualquer momento assim como eu posso apagar eles ó todos esses que eu criei posso estar apagando e aí depois de eu fazer a minha o meu corte ali deixa eu voltar aqui depois de eu fazer o meu corte a gente pode também fazer o download que é como eu fiz ali então esse kikizoa ali editor ele também é gratuito aqui ele tá pedindo eu saí sem querer ele tá pedindo meu e-mail pra mim entrar novamente deixa eu colocar ali e a senha ok ele vai então ele vai pedir um cadastro pra vocês na realidade todos pedem um cadastro e aí vocês podem também fazer uma colagem fazer um filme e quando tiverem satisfeitos faz o download o formato mp4 é universal e aí vocês podem estar fazendo então temos esse temos esse e vocês podem de todos que eu testei fazer um download pro computador também desse aqui ou de outro que vocês pesquisarem lembrem que o google é amigo de vocês e vocês a qualquer momento pode botar editor de vídeo online ou só botar editor de vídeo ele dá pra vocês as plataformas de vídeo é mais comuns né que é o vimeo que publica vídeo e ele dá o clipchamp que a gente já acessou esse que zoa também existem outros vocês podem testar não testei todos e assim vocês podem vendo o que que fica melhor pra fazer os vídeos de vocês e aí